Quando eu cheguei em uma campina O famoso batalhão Também vi uma senhora com uma bandeirada Quando esta senhora me viu Veio o nome do Farrar Amigo, eu estou te esperando Para todo o Cristo te enxergar Quando esta senhora me viu Veio o nome do Farrar Amigo, eu estou te esperando Para todo o Cristo te enxergar Você é miséria esta campina De brilhantes pedras finas Concertando a santa luz No caminho de vestir Você é miséria esta campina De brilhantes pedras finas Concertando a santa luz No caminho de vestir É gravar Não afirmou-me E lá vai E lá vai E lá vai Para todo o Cristo te enxergar É gravar